Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 11, Desdobramento em Serviço Chegar a vez do médium Antônio Castro. Profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino, e a maneira do magnetizador comum impôs-lhe as mãos aplicando-lhe passes de longo circuito. Castro como que adormeceu devagarinho, interessando-se-lhe os membros. Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado que, acumulando-se a feição de uma nuvem, depressa se transformou, à esquerda do corpo denso, numa duplicata do médium em tamanho ligeiramente maior. Nosso amigo, como que se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física, apreciavelmente dilatadas. Desejei ensaiar algumas indagações. Contudo, a dignidade do serviço impunha-me silêncio. O diretor espiritual da casa submetia o medianeiro a delicada intervenção magnética, que não seria lícito perturbar ou interromper. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se dois passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático. Enquanto o equipamento fisiológico descansava, imóvel, Castro, tateando e assombrado, surgia junto de nós, numa cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Tentou movimentar-se. Contudo, parecia sentir-se pesado e inquieto. Clementino renovou as operações magnéticas e Castro, desdobrado, recuou, como que se justapondo novamente ao corpo físico. Verifiquei, então, que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Desde esse instante, o companheiro fora do vaso de matéria densa, densa, guardou o porte que lhe era característico. Era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico pelo laço aéreforme, que parecia mais adelgaçado e mais luminoso à medida que Castro, o espírito, se movimentava em nosso meio. Enquanto Clementino o encorajava com palavras amigas, o nosso orientador, certamente assinalando-nos a curiosidade, deu-se pressa em esclarecer. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito, ou corpo astral, estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, garantindo, assim, o calor indispensável à colmeia celular e desembarassando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda. — Ah, disse Hilário com expressão admirativa, aqui vemos, desse modo, a exteriorização da sensibilidade. — Sim, se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se sinta a organização perispirítica do nosso amigo, registraria ele, de imediato, a dor do golpe que se lhe desfechasse, queixando-se disso pela língua física, porque, não obstante liberto do vaso somático, prossegue em comunhão com ele por intermédio do laço fluídico de ligação. Observei atentamente o médium projetado ao nosso círculo de trabalho. Não envergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto, mas sim o roupão esbranquiçado e inteiriço, que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhe os pés, e dentro do qual se movia deslizante. Aulus registrou-me as anotações íntimas e esclareceu. Nosso irmão, com a ajuda de Clementino, está usando as forças ectoplásmicas que lhe são próprias, acrescidas com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos. Semelhante energia transudam de nossa alma conforme a densidade específica de nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminiscente até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos de metamorfose. Depois de fitar o médium hesitante alguns momentos, prosseguiu. Castro é ainda um iniciante no serviço. À medida que, em tesouro e experiência, manejará possibilidades mentais avançadas, assumindo os aspectos que deseje, considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento, seja nascido de nossa própria imaginação, seja da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa. Mormente, quando a nossa vontade se rende irrefletida à dominação de espíritos tirânicos ou viciosos encastelados na sombra. Nosso amigo, então, se pudesse, comentou Hilário Curioso. Mas, cortando-lhe a frase, o assistente completou-a juntando. Se pudesse pensar com firmeza fora do campo físico, se já tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, com facilidade imprimiria sobre as forças plásticas de que se reveste a imagem que preferisse, aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe aprovesse, porque é possível estampar em nós mesmos o desenho que nos agrade. Sim, ponderei, importa reconhecer, contudo, que esse desenho, embora vivo, não é comparável ao vestuário em nosso plano. Aulos percebeu que minhas indagações incluíam sempre o imperativo de maior esclarecimento para Hilário, ainda neófito em nosso campo de ação, e talvez por isso, procurou fazer-se tão claro e minucioso quanto possível, acrescentando. De modo nenhum, o pensamento modelará a forma que nos inclinamos a adotar. No entanto, os apetrechos de nossa apresentação na esfera diferente de vida que somos trazidos, segundo vocês já conhecem, variarão em seus tipos diversos. Lembremos-nos, para exemplificar, de um homem terrestre tatuado. Terá ele escolhido um desenho pelo qual a sua forma, por algum tempo, se faz mais facilmente identificável. Mas, envergará a vestimenta que mais lhe atenta ao bom gosto, conforme as usanças do quadro social a que se ajusta. E sorrindo, acentuou. Pela concentração mental, qualquer espírito se evidenciará na expressão que deseje. Todavia, empregando nossa imaginação criadora, podemos e devemos mobilizar os recursos ao nosso alcance, aprimorando concepções artísticas no campo de nossas relações uns com os outros. A arte, tanto quanto a ciência entre nós, é muito mais rica que no círculo dos encarnados. E, por ela, a educação se processa mais eficiente no que tange a beleza e a cultura. Assim como não podemos conceber uma sociedade terrestre digna e enobrecida, tão somente composta por homens e mulheres em nudismo absoluto, embora com maravilhosos primores de tatuagem, é preciso considerar que os indivíduos de nossa comunidade, não obstante dispondo de um veículo prodigiosamente esculpido pelas forças mentais, não menoscabam as excelências do vestuário, por intermédio do qual selecionamos emoções e maneiras distintas. Não podemos esquecer que progresso é trabalho educativo. A ascensão do espírito não seria regresso ao empirismo da taba. Aulos silenciou. O médium, mais à vontade, fora do corpo denso, recebia as instruções de Clementino que lhe administrava de modo paternal. Dois guardas aproximaram-se dele e lhe aplicaram à cabeça um capacete em forma de antolhos. Para a viagem que fará, avisou-nos o assistente, Castro não deve dispersar a atenção. Incipiente ainda nesse gênero de tarefa, precisa instrumentação adequada para reduzir a própria capacidade de observação, de modo a inferir o menos possível na tarefa a executar. Vimos o rapaz plenamente desdobrado alçar-se ao espaço de mãos dadas com ambos os vigilantes. O trio volitou em sentido oblíquo sob nossa confiante expectação. Desde esse momento, demonstrando manter segura comunhão com o veículo carnal, ouvimos-lo dizer por meio da boca física. Seguimos por um trilho estreito e escuro. Oh, tenho medo, muito medo. Rodrigo e Sérgio amparam-me na excursão, mas sinto receio. Tenho a ideia de que nos achamos em pleno nevoeiro. Estampando no rosto sinais de angústia e estranheza continuava. Que noite é esta? A escuridão parece pesar sobre nós. Ai de mim! Vejo formas desconhecidas agitando-se embaixo sob nossos pés. Quero voltar, voltar. Não posso prosseguir. Não suporto, não suporto. Mas Raul, sob a inspiração do mentor da casa, elevou o padrão vibratório do conjunto numa prece fervorosa em que rogava do alto forças multiplicadas para o irmão em serviço. Junto de nós, Aul nos informou. A oração do grupo, acompanhando-o na excursão, é transmitida a ele de imediato. Constitui-lhe abençoado o tônico espiritual. Ah, sim, meus amigos, prosseguia Castro, qual se o corpo físico lhe fosse um aparelho radiofônico para comunicações à distância. A prece de vocês atua sobre mim como se fosse um chuveiro de luz. Agradeço-lhe o benefício. Estou reconfortado. Avançarei. Interpretando os fatos sob nossa observação, o assistente explicou. Raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios em romagens de serviço edificante fora do carro de matéria densa. Habituados à orientação pelo corpo físico ante qualquer surpresa menos agradável na esfera dos fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal, a maneira do molusco que se refugia na própria concha, diante de qualquer impressão em desacordo com seus movimentos rotineiros. Castro, porém, será treinado para a prestação de valioso concurso aos enfermos de qualquer posição. Enquanto assinalávamos o apontamento, a voz do médium se elevava no ar vigorosa e cristalina. Que alívio! Rompemos a barreira de trevas. A atmosfera está embalsamada de leve aroma. Brilham as estrelas novamente. Oh, é a cidade de luz. Torres fulgurantes elevam-se para o firmamento. Estamos penetrando um grande parque. Oh, meu Deus! Quem vejo aqui a sorrir-me? É nosso Oliveira. Como está diferente? Mais moço, muito mais moço. Lágrimas copiosas banharam o rosto do médium, comovendo-nos a todos. No gesto de quem se entregava um abraço carinhoso, de coração a coração, o medianeiro continuou. Que felicidade! Que felicidade! Oliveira, meu amigo! Que saudades de você! Por que razão teríamos ficado assim sem a sua cooperação? Sabemos que a vontade do Senhor deve prevalecer, mas a distância tem sido para nós um tormento. A lembrança de seu carinho vive em nossa casa. Seu trabalho permanece entre nós como inesquecível exemplo de amor cristão. Volte! Venha incentivar-nos na sementeira do bem. Amado amigo, nós sabemos que a morte é a própria vida. No entanto, sentimos sua falta. A voz do viajante, que se fazia ouvir tão longe, entrecortava-se agora de doloridos soluços. O próprio Raul Silva mostrava igualmente os olhos marejados de pranto. Aulos deu-nos a conhecer quanto ocorria. Oliveira foi um abenegado trabalhador neste santuário do Evangelho, explicou. Desencarnou a dias e Castro, com a quescência dos orientadores, foi apresentar-lhes as afetuosas saudações dos companheiros. Demora-se em refazimento ainda inapto a comunicação mais íntima com os irmãos que ficaram, mas poderá enviar a sua mensagem por intermédio do companheiro que o visita. Abrace-me sim, querido amigo, prosseguia Castro, com inenarrável inflexão de ternura fraterna. Estou pronto, direi o que você deseja. Fale e repetirei. E recompondo-se na atitude de quem se devia fazer intermediário digno, modificou a expressão fisionômica, falando cadenciadamente para os circunstantes. Meus amigos, que o Senhor lhes pague. Estou bem, mas na posição do convalescente, incapaz de caminhada mais difícil. Sinto-me reconfortado, quase feliz. Indiscutivelmente, não mereço as dádivas recebidas, pois me vejo no grande lar, amparado por afeições inovidáveis e sublimes. As preces do nosso grupo alcançam-me cada noite, como projeção de flores e bênçãos. Como expressar-lhes gratidão se a palavra terrestre é sempre pobre para definir os grandes sentimentos de nossa vida? que o Pai os recompense. Aqui, onde me encontro, vim reconhecer mais uma vez a minha desvalia e agora concluo que todos os nossos sacrifícios pela causa do bem são bagatelas comparados à munificiência da divina bondade. Meus amigos, a caridade é o grande caminho. Trabalhemos. Jesus nos abençoe. A voz de Castro apagou-se-lhe nos lábios e daí em instantes vímulo regressar, amparado pelos irmãos que o haviam conduzido, retomando o corpo denso com naturalidade. Reajustando-se, qual se o vaso físico absorvesse de inopino, acordou na esfera carnal, na posse de todas as suas faculdades normais, esfregando os olhos como quem desperta de grande sono. O desdobramento em serviço estava fino e com a tarefa terminada havíamos recolhido preciosa lição.